Segurança do paciente é uma ciência nova, uma ciência que nasceu aí há 17 anos, 18 anos no máximo. E a gente levantou outro dia, nos últimos 10 anos foram publicados cerca de 70 mil artigos falando de científicos, falando de segurança do paciente no mundo. Então, apesar de ser uma ciência nova, é uma ciência que cresce rapidamente. Eu acho que é fundamental que a gente comece a tratar a segurança do paciente de modo científico, mostrando o resultado, mostrando técnicas que funcionem. É a maneira como a gente pode transportar da teoria e da suposição e da boa intenção para a prática essas coisas que a gente aprendeu de segurança do paciente nos últimos anos. Não tem jeito de a gente continuar num sistema de saúde que seja sustentável no mundo se a gente não tratar de segurança do paciente. Um terço, esses são dados do Instituto of Medicine, Instituto de Medicina dos Estados Unidos, mostrando que um terço do dinheiro que se gasta em saúde hoje em dia nos Estados Unidos é desperdício, é dinheiro jogado fora, no ralo, no lixo. Bilhões de dólares são gastos anualmente nos Estados Unidos em dinheiro que não serve para nada, em coisas que não servem para nada. E um dos componentes grandes de desperdício que existe, além de fraude e todas as coisas que a gente está acostumado a ver no dia a dia, um dos grandes componentes são danos que a gente causa ao paciente e precisa tratar o paciente desses danos que a gente causa encarecendo o tratamento, encarecendo o cuidado. Então assim, a segurança do paciente é um assunto que tem que estar no topo da organização, não é uma coisa que é dos departamentos de qualidade, não é uma coisa que tem que ser feita pela Comissão de Infecção Hospitalar. A segurança do paciente tem que estar na pauta diária dos diretores, assim como o faturamento do mês, assim como os custos do mês, assim como o número de pacientes internados, a segurança do paciente tem que estar na pauta diária, diária de todos os diretores de hospitais no Brasil. O dia que isso acontecer, com certeza, a gente vai ter muito mais dinheiro para gastar com coisa útil em saúde e com melhora da qualidade de vida e da saúde da população. Acho que somos nós que mais colocamos em risco a segurança do paciente. Por que somos nós? Porque nós fazemos procedimentos desnecessários, porque nós não higienizamos as mãos antes de entrar em contato com o paciente, passamos infecção hospitalar para o paciente, porque nós não interagimos multiprofissionalmente, então o que um fisioterapeuta faz é aquilo que ele tem que fazer, o que o médico faz é o que ele tem que fazer, o que o enfermeiro faz é o que ele tem que fazer, mas nenhum dos três trabalham em conjunto para que o paciente realmente precisa e não o que cada um tem na cartilhazinha que ele aprendeu na faculdade e que ele tem que fazer. Então, esses aspectos são muito importantes. Então, um cuidado unificado, que seja multiprofissional e conjunto, que haja coordenação nesse cuidado, um cuidado seguro, um cuidado voltado para o paciente. Esse é o jeito de evitar que o paciente sofra tanto com atos inseguros. Lembrar que mortes causadas por intervenções de saúde e por internação hospitalar é a terceira causa de morte em todo o mundo, só perdendo de câncer, só perdendo doença cardiovascular, que é a principal, e a segunda é o câncer. Eu acho que tem que ter uma clareza de intenção. Acho que a instituição precisa fazer a grande revolução. O centro da minha atenção agora é o resultado do paciente, é o resultado do cuidado do tratamento que eu faço para o paciente. Então, a hora que a alta direção entende isso, entende isso como negócio, o cuidado do paciente, centrado no paciente, isso é um negócio, é uma coisa que gera dinheiro, que gera recurso, que gera sustentabilidade para as instituições hospitalares. E é só a gente ver, é só pensar um pouco que você vê que os hospitais que não se centraram em qualidade, que não atuaram em melhoria da assistência do cuidado, todos eles vão mal financeiramente, não conseguem alcançar resultado, acabam fechando ou sendo vendidos. Hoje em dia existe uma grande quantidade de incorporação de hospitais por grandes redes, e um dos motivos é esse, porque não cuidam da segurança, não cuidam da satisfação, não cuidam da experiência do paciente e isso vai causando uma perda financeira progressiva e acaba o hospital tendo que fechar o ser vendido. Entender que o cara que está lá no faturamento, que está fechando conta hospitalar, que só mexe em papel, ele também é importante para a segurança do paciente. O porteiro que está recebendo as pessoas, o segurança que está lá na guarita, o pessoal da higiene e limpeza, todos têm a mesma importância no cuidado do paciente, todos dentro do hospital só tem que fazer uma coisa, cuidar do paciente, cuidar da melhor forma possível. Isso é uma ruptura que tem que acontecer. O diretor administrativo do hospital, ele tem que entender que ele é diretamente responsável pelo cuidado dos pacientes, que ele é diretamente responsável pelo resultado da assistência dele. E acho que esse é o jeito da gente conseguir mudar as coisas.